Estamos aqui na Praça Leônidas Calígula Bacia, onde está acontecendo o SBT na Praça, junto com os 10 anos de AGCred, agora AG Negócios. Uma festa aqui, dá uma olhada, ó. Tá animada. Olha lá, o pessoal do SBT tá fazendo uma grande festa aqui, tem brinquedo pra garotada, tem pipoca, tem algodão doce, tem diversão, tem aferição de pressão, tem atendimento médico, tem corte de cabelo, enfim, tem um monte de coisa. Mas eu vou conversar agora com o Agnaldo Navarro, que vai falar um pouquinho dessa satisfação de fazer 10 anos, né, uma empresa de empréstimos, começou simples, consignada, AGCred, que hoje a AG Negócios tem um monte de produtos, são 10 anos de sucesso. E agora eu vou falar com o Agnaldo Navarro, porque é um acontecimento, é uma festa, são 10 anos da AGCred e agora a AG Negócios, dando alguma coisa em troca pra população. Deve ser muito gostoso, né? É maravilhoso, né? Nós estamos muito felizes, porque nós temos a oportunidade de convidar toda a cidade, todo o nosso povo de Matão, pra comemorar junto esses 10 anos de AG Negócios, AGCred, agora a AG Negócios. É uma satisfação muitíssimo grande, né? E eu quero agradecer, mais uma vez, toda a população de Matão, pela oportunidade que nos deram de nós estarmos aqui 10 anos, hoje festejando junto. Então, eu, como disse, estou muito, muito, muito feliz mesmo e quero que esses 10 anos vá 10, 20, 30, 40, 50 anos, eu tenho certeza que nós vamos continuar trabalhando em prol da população e tenho certeza que a AGCred vai estar sempre presente na vida dos matonenses até daqui uns 100 anos. Muito bom. Aguinaldo, eu acho que o retorno, ele é uma coisa que todo mundo busca. Agora, sem trabalho, sem empenho, o retorno não vem. Quer dizer, se você tem todo esse sucesso empresarial hoje, agora com o seu filho tomando conta, eu vou falar com ele já já, tomando conta da administração, é porque você prestou um serviço de qualidade e Matão retribuiu a você. Então, acho que essa sensação que você tem hoje de retribuir um pouquinho pra Matão, todo esse sucesso que vocês alcançaram, né? É verdade, você disse, tem que ter trabalho e honestidade. E a AGCred, nós estamos há 10 anos aqui trabalhando sério, com honestidade. Nós não enganamos o nosso cliente, nunca fizemos isso. A AGCred é uma empresa séria, é uma empresa que realmente, ela quer sempre o bem do nosso cliente. E nós, além de emprestar, nós orientamos também o cliente a fazer o negócio que seja melhor pra ele. Então, são 10 anos de sucesso e de muito trabalho. Sem trabalho não tem sucesso, não é? E eu, nesses 10 anos que nós tivemos à frente da AG Negócio, agora a AG Negócio, nós trabalhamos sério e trabalhamos muito. E agora, a vinda do meu filho, obviamente que ele vai continuar esse trabalho sério, honesto e sempre trabalhando em prol do nosso cliente. Agora eu vou falar com a continuidade, né? Do trabalho do Agnaldo. Falava com seu pai agora há pouco. 10 anos de muito trabalho, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Não tem jeito, pra atingir sucesso tem que trabalhar bastante. E ele deseja que são mais 100 anos de AGCred e agora AG Negócio. Tá preparado pra isso, Fernando? Sem dúvida. Tô aqui, tô preparado. Vim pra Matão exatamente pra fazer isso. Meu irmão já já tá de volta de São Paulo também pra me ajudar, eu tenho certeza disso. E tamo crescendo. É isso que a gente quer oferecer pra toda a população. Quanto mais a gente cresce, mais nós podemos oferecer e retribuir pra sociedade todo o carinho que eles têm dado pra nós nesses 10 anos. Nós queremos dar pra população também. Até as 3 da tarde nós teremos o que aqui? Vamos ter essa festa, essa grande festa. Vai ter brinquedo pra criançada brincar à vontade. Vai ter corte de cabelo, vai ter exame de saúde, vai ter feira de doação de animais, vai ter muita coisa bacana pra gente poder divulgar aqui. Dá pra vir ainda. Nós estamos colocando hoje, mas dá pra vir. Dá pra vir. Até as 3 da tarde isso aqui vai estar funcionando. Fernando, agora vamos tirar a parte da AG Negócio, a parte da AGCred. Eu queria falar com o jovem, o rapaz, Fernando. O que você sente quando você vê a resposta da população que atende ao chamado de vocês pra que vocês possam retribuir um pouco desse carinho que vocês receberam durante esses 10 anos? Eu fico muito feliz, Fábio, porque eu acho que foi o que eu falei da última entrevista. Eu acho que a gente tem que retribuir. A gente reclama demais, a gente cobra demais da política, dos políticos, da prefeitura. Só que se nós, empresários, não fizermos a nossa parte, não adianta nada. Eu acho que a gente tem que contribuir, tem que dar isso pra sociedade. A sociedade precisa desse tipo de coisa. Nossa cidade é carente um pouco de ações, desse tipo de ação. Então é por isso que a gente tá fazendo isso. Pra realmente a população aproveitar, pra população curtir, pra população ter o que fazer, ter aonde poder participar. Você pode ver que tá lotado, o pessoal tá se divertindo, porque realmente falta e o pessoal gosta disso. Então eu acho que ao invés da gente reclamar, a gente tem que fazer alguma coisa. E é isso que a gente tá fazendo por toda a população. Esse é o SBT na Praça, com a GNegócio, fazendo 10 anos. Então a gente quer desejar os parabéns. Parabéns, a GNegócio!